O amor desse Deus é o amor que ele espera entre vocês dois, um e o outro. Segurar na mão do outro, podendo ter a confiança do outro e podendo viver assim o amor de vocês. O amor que vocês vão construir a partir de agora. Teve o relacionamento do namoro, do conhecimento, mas agora vai ser diferente. Agora vocês vão viver uma nova experiência, que é estar juntos, bem próximos e diante dos conflitos, diante das situações às vezes desagradáveis que poderão acontecer. Ninguém está livre, mas vocês vão ter que pensar no amor desse Deus que é poderoso, que não tem limite. Porque é Ele que deu essa oportunidade de vocês se conhecerem, se conquistarem e agora se unirem para viver uma vida conforme a vontade dEle, conforme também o cuidado de vocês dois, um pelo outro. Então, com o amor de Deus, possa estar sempre presente. A vida, na casa, no trabalho e na família que vocês começam a construir agora. Que assim seja. Amém. 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 Meu amor. Nossa, como ela está linda. Está linda. Tudo gravadinho Com a amuleta Tá vendo? Linda demais Linda demais Linda demais Minha vida É Estamos aqui Nosso tão sonhado dia Eu, você e Deus Nesse paraíso Gratidão a Deus Por ser tão generoso Comigo Conosco Que em meio ao vazio Ele preencheu com todo o seu amor Trazendo você e minha vida Dando uma paz inexplicável Uma parceria entre poucos Um carinho interno O amor que eu sonhava tanto Em viver É meu amor Casamos Eu poderia dizer que demorou Mas ao mesmo tempo Digo que Deus Tem o tempo certo Para tudo Ele concede as bênçãos No tempo dele E agora Minha vida Chegou a hora dele Nos abençoar Só ele E apenas ele Sabe de tudo Que passamos Para chegar neste momento Tudo serviu Tudo serviu Para que pudéssemos amadurecer E agora Meu amor Você é meu guindaste Que me eleva sempre ao mais alto Mostrando o que é de melhor em mim Sempre me incentivando Em todos os meus passos Vejo o amor de Deus comigo Em cada cuidado que você tem Mas você é o presente de Deus Em minha vida Eu aceito o meu amor Aceito a responsabilidade de cuidar Proteger Amar Conversar Ter paciência Não ter inveja Lavar prato se for preciso Te desejar E zelar Da nossa família Que começamos hoje Estou pronto amor E sabe por quê? Porque amar é um dom E você meu amor É a pessoa que mais inspira este dom É evoluir em mim Não importa o que aconteça Eu nunca vou te abandonar Sempre estarei presente Quando você precisar Do mesmo modo Que você sempre esteve ao meu lado Quando precisei Você é meu anjo E quero te manter sempre perto Cuidando de você Te prometo isso amor Poderia ficar facilmente Falando horas aqui Mas como eu fiz no começo Da nossa história de amor Repito agora Para começarmos Um novo capítulo Em nossas vidas Dentro dessa linda História de amor E como eu te disse antes Posso te beijar? Já beijei Já beijou Já beijou Já beijou Cazei Cazei Tchau 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 Amém.